Música 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 Você pode se ajudar Você deve se encontrar Música Tranquilamente Sentindo desforço Música 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 Esse disco aqui, ele não é de Porto Alegre, Roberto Escobel é aqui, Caxias do Sul, sabe? Tem um projeto muito bacana, que está excursionando pela Europa, né? Vocês foram um bocado de cabaré da Europa. Mais um pouquinho, tá limpo aqui de Caxias do Sul. Vamos pegar esse campeão, vamos andar aqui. Música 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 Música